Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal e olha só, você que tem empresa e precisa ou gostaria de logar seu WhatsApp em mais do que um dispositivo, ou seja, até quatro dispositivos no seu escritório com o mesmo número, então agora é possível, tá? Agora com o novo WhatsApp Beta que está surgindo, essa atualização nova aí que está aí, então você consegue logar com o mesmo número do WhatsApp em até quatro dispositivos diferentes e eu vou mostrar para ti na prática e mostrar para ti também como ativa essa função nova no WhatsApp Beta, tá? Então se você chegou agora aqui no canal e gosta de marketing digital, redes sociais, te convida a se inscrever no canal, clica aí embaixo e se inscreve no canal porque todo dia tem novidade, todo dia tem uns vídeos muito bons aqui no canal, tá? Eu me chamo Osmar Cola e agora eu vou para a tela para mostrar para você. Bom, antes não, eu vou mostrar para você o seguinte, eu vou mostrar para você que no meu celular já está logado aqui, eu utilizo o WhatsApp, não sei se conseguem ver, mas está logado aqui o WhatsApp Marketing, o WhatsApp Marketing não, desculpa, é o WhatsApp Marketing é uma ferramenta que a gente comercializa, tá? Isso aí é outro vídeo. Mas o WhatsApp Business que eu estou usando já está conectado aqui, tá? O meu WhatsApp. Eu vou mostrar para você agora, vou mostrar para você um exemplo para nós começarmos a logar, eu vou... Então para isso pessoal, já deixei pronto no computador ali, eu vou logar nesse computador aqui e mais um outro que eu tenho aqui na frente e vou deixar conectado o meu aqui, ou seja, mais dois ali no outro computador, tá? Primeiro eu vou mostrar para você agora aqui, eu vou colocar para gravar minha tela aqui, porque eu vou mostrar para você como que você ativa essa função, tá? Então vamos lá, vou colocar o celular aqui do lado para vocês visualizar junto comigo como que faz, tá? O celular já está aí do lado, então eu vou abrir meu WhatsApp e para você conectar essa nova função, você vai vir aqui nos três pontinhos lá em cima, como eu cliquei, você vai vir aqui em conectar aparelhos, tá? E vai ter aqui, ó, múltiplos aparelhos beta. Essa função aí, ó, use o WhatsApp em até quatro aparelhos sem precisar manter seu celular conectado à internet. Olha aí que bacana, então você vai clicar aqui e vai abrir essa opção nova aqui, ó, entrar na versão beta. Então olha só, depois vocês podem testar aí com o aparelho de vocês, você vai clicar aqui, ó, entrar agora, continuar, beleza? Ele vai deslogar no WhatsApp que eu estou ali em outras e beleza, olha só, eu já estou agora aqui com meu celular e eu vou conectar agora, estou já apto a conectar em quatro aparelhos. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, agora, como que vai fazer para mim conectar com o outro, tá? Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver, tá aí. Aí, pessoal, já dá para ver o computador, né? Dando para ver o computador, vocês vão ver que eu vou conseguir logar aqui, tá? Não vai ficar aqui porque eu não tenho um gravador aqui na tela, mas olha só. Estou conectado aqui, pessoal, no meu celular e olha só, cliquei aqui, aparelhos e vou conectar em mais um aparelho, aí, ó. Conectar aqui em mais um aparelho, ó. Muito bem, pessoal, podem ver que está logando aqui, ó, está logando aqui e está logando ali também, ó. Está logando aqui no meu computador aqui. Então, podem ver, pessoal, olha só, está aberto aqui no meu celular e também está aberto aqui no meu computador, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas está logado aí no computador, tá? Muito bem, pessoal, está logado naquele computador lá agora, tá? Está logado nesse computador aqui, ó. Ele está carregando até. Aqui, ó, vou aguardar. E agora eu vou mostrar aqui no computador, no outro aqui, ó, como que faz, tá? Deixa eu mostrar para vocês agora aqui. Eu vou mostrar no outro computador. E nesse computador eu vou conectar em dois aparelhos. Vou conectar no WhatsApp Web e num programa que faz envio de mensagens automatizadas também. Os dois, vou deixar os dois ao mesmo tempo conectados. E no meu celular também, beleza? Então, vamos lá. Muito bem, então, pessoal, olha só, no meu computador aqui, tá? No meu computador aqui está deslogado. Eu vou conectar ele aí agora também. Então, vamos lá. Vou conectar nesse daí também. Bom, pessoal, já está logando aqui no outro WhatsApp no computador. Então, lembrando, eu tenho o WhatsApp aqui no celular conectado. Está conectando aqui nesse computador. Já está conectado naquele outro ali também. E agora, depois de conectar nesse aqui, que estou mostrando aqui na tela para vocês, eu vou também conectar no programa de envio de mensagens automáticas também. Aí fecham quatro dispositivos. E eu vou conectar ele agora também, pessoal, então, no... Já vou aproveitar e conectar agora também no software, no programa de automatização de mensagens automáticas no WhatsApp. Sender, tá? Vou lá, então. E esse aqui, ó, já vou abrir ele aqui, então. E aí... O programa abriu aqui, como vocês podem ver, o programa já está aberto. E eu vou esperar agora o WhatsApp se conectar, olha só. Vamos lá, vamos conectar agora neste aqui também. Conforme podem ver aqui, então, o pessoal já está conectado, conectou aqui no meu WhatsApp. O programa WhatsApp Sender aqui, ó, está conectado aqui, então. Podem ver que está conectado ali. Não sei se vocês conseguem talvez ver bem na imagem, talvez você fique muito claro lá. O WhatsApp está ali, conectado ali. Conectado aqui também na tela, que vocês já estão vendo aqui, do programa. E está conectado também agora aqui, então. Vocês podem ver também, conectado aqui no meu computador. Conectado aqui no meu WhatsApp Sender. Aqui, podem ver aqui em cima, né, o WhatsApp Sender. Olha só aqui. Olha aqui. Bom, para vocês verem melhor aqui, ó. O programa WhatsApp Sender aqui. O Beta, aqui do lado escrito, né. O WhatsApp normal no web aqui, né, que vocês podem ver aqui. E também está lá no meu outro computador conectado, o mesmo WhatsApp. E também, pessoal, como mostrei aqui no meu celular, conectado também aqui. Conectado também no meu celular. Ou seja, então, um, dois, três, quatro dispositivos com o mesmo número de celular, tá? É dessa forma, então, que você consegue se conectar aí o teu número, o teu próprio, o teu único número em até quatro aparelhos. Isso é muito interessante para você que tem escritório e quer conectar um único número em vários outros aparelhos. Ou quer acompanhar, né, o atendimento que você tem, por exemplo, na recepção com o WhatsApp. E você quer ter o mesmo atendimento em outros dispositivos, em outras salas, conectando o mesmo WhatsApp, tá? Então, isso é muito legal e você consegue, então, agora, com essa versão Beta, atualize seu WhatsApp, atualize ele. Veja como fazer com o primeiro passozinho que eu mostrei no vídeo ali. Se você não entendeu, volta o vídeo para ver como ativar essa opção para você deixar já em Beta o teu WhatsApp modelo agora novo. A nova atualização que chegou aí, tá bom? Fico por aqui, então, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, muito importante, deixe um like aí que é muito importante. Ajuda o vídeo, o vídeo não, o canal a crescer cada vez mais. E o vídeo também a subir lá em cima, claro, ajuda também, tá? Deixando um like bem legal aí. Eu volto logo mais, então, com mais novidades. Tudo sobre marketing digital e redes sociais. Aquele abraço. Tchau, tchau. Ah, pessoal, pessoal, eu esqueci de um pequeno e grande detalhe antes de eu ir que, com certeza, você deve estar se perguntando. E antes de que comentem na descrição do vídeo, mas como faz se eu quero desativar essa função Beta, essa função de ativar o WhatsApp em vários dispositivos. Se você não quer mais usar essa função, como faz para desativar? Então, olha só. Vou mostrar aqui para vocês agora aqui. Deixa eu gravar a tela do computador para eu botar ela aí para vocês verificar como que faz. Vou mostrar agora aqui, tá? Então, ó, o celular aqui do lado, já vou mostrar. Vamos lá no WhatsApp, vai fazer o mesmo procedimento, os três risquinhos lá em cima, como você já ativa. Você vem aqui em aparelhos conectados, múltiplos, aparelho Beta, está escrito ali, e logo abaixo você vai ver, bem pequenininho, escrito Entrou. Você vai clicar ali e vai agora, vai abrir essa aba e vai estar ali, Sair Versão Beta. Você vai clicar em Sair da Versão Beta, Continuar, Saindo da Versão Beta. Lembrando que você não vai mais conseguir conectar em outros dispositivos depois. Confira daí. Saiu, você vem novamente os três risquinhos lá em cima, aparelhos conectados, está ainda conectado, tá? Isso pode normal acontecer. Você vem novamente, clica aqui e coloca novamente em Sair. Como é uma versão Beta, pode sim ter alguns bugs como esse. Então, olha só, agora sim você realmente saiu entrar na versão Beta. Tem que aparecer assim. Então, agora, olha aí, múltiplos e tal, tudo certo. E agora você não está mais conectado e não está mais usando essa versão WhatsApp Beta. Beleza? Agora sim eu vou, não podia deixar de deixar essa informação para você, tá? Agora sim eu vou, até mais então. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho